Olha isso aqui, x elevado a 2 sobre 5, parece com isso? Não, parece com isso? Não, 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 parece com isso. Fala para o senhor, não parece. Por quê? Porque ali é um número, e 2 quintos é o quê? É um número. O senhor vai ter a infração, tudo é infração, meu rei. 4 é igual a 4 sobre 1. 10, tem 10 reais, é igual a 10 sobre 1. O tempo todo você está com fração. A fração está em tudo, o senhor não está enxergando ela, mas está lá. Mas ela está lá, pode ter certeza. Então quer dizer que este cara aqui, eu vou usar aquele mesmo recurso. Ah, ok. Qual a integral disso? Mantenho x e somo 1 no expoente. Olha só, 2 quintos mais 1. Sobre 2 quintos mais 1. Então quer dizer que eu tenho que somar esses 2 quintos mais 1. Ok? Ok. Vamos somar esses 2 quintos mais 1. 2 quintos mais 1. Tem que colocar 1 embaixo. Tem o mesmo denominador? Não. Então eu não posso somar direto. Eu faço o MMC, multiplico em cruz, aí tem os métodos de soma de frações, né? Vocês aprenderam, quem está comigo há mais tempo já sabe, se não, vamos fazer para o MMC. Qual é o MMC entre 5 e 1? 5. 5 dividido por 5? 1. 1 vezes 2? 2. 5 dividido por 1? 5. 5 vezes 1? 5. 2 mais 5, 7 quintos. Então dá 7 quintos. Uma bosta fazer isso. Meu senhor, por que você está falando isso? Porque é muito ruim. E lá na maratona de integrais eu vou falar para você que você não precisa disso. Você vai descobrir. Olha só como é ruim, ó. x elevado a 7 quintos dividido por 7 quintos. Olha que coisa horrível. Horrível. Posso ajeitar isso? Pode. Quando eu ter dividido um cara para o outro, esse daqui vai para a frente e invertido. 5 sétimos de 7 quintos. x elevado a 7 quintos. Mais C. Parabéns, está certinho. Está feio. Esse negócio é feio. Isso aqui é feio. Isso aqui é feio. Feio. Na maratona de integrais eu vou te mostrar um negócio que a gente vai fazer um instante isso. Mas só na maratona. Aqui não dá para eu falar. Isso. Está resolvido mais o exercício. Parabéns, seja demais.